E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está ligando a opção de reprodução automática de vídeos lá dentro do aplicativo Uberbox somente por Wi-Fi. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até essas três barrinhas que tem aqui em cima do lado superior direito e esquerdo no caso. Logo após isso eu venho até as configurações que fica aqui em cima do lado superior direito e procuro aqui pela opção que vai ter é produção automática de vídeos somente por Wi-Fi. Como vocês estão percebendo, ela não está ativada, esse quadradozinho aqui está preto, é porque não está ativado, você aperta nesse quadrado e a partir desse momento você já vai estar ativando essa função aqui dentro das suas configurações do aplicativo. Então é muito simples de você estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.